Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis e Rigate e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual a potência do transformador para tocar a sua motobomba elétrica da irrigação. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida de qual a potência que o transformador tem que ter para conseguir tocar a motobomba, eu gostaria de pedir para você, se você está gostando do assunto desse vídeo e está gostando dos vídeos do nosso canal, dá um like aqui embaixo que para a gente é muito importante ter esse seu feedback. E respondendo em relação à potência do transformador, na verdade não tem um número definido, por quê? Porque você pode ter um transformador extremamente grande e não dá conta, porque talvez você já esteja tocando outros maquinários e esse transformador esteja trabalhando no limite. E aí se você colocar a motobomba de irrigação, isso vai sobrecarregar o seu sistema. Mas a gente trabalha com uma noção de potência de transformador mínima. Por exemplo, para uma motobomba de DCV, a gente precisa ter um transformador de pelo menos 20 kVA. Isso é importante ressaltar que a gente está falando quando a voltagem, no caso a energia, ela é monofásica. Se a energia for trifásica, aí é mais tranquilo, porque a partida da bomba também vai ser mais suave. Então você só tem que prestar muita atenção quando a sua energia for monofásica e você está buscando uma motobomba que vai ser monofásica ou bifásica, no caso. Então para isso, uma energia monofásica, uma motobomba de DCV vai precisar de um transformador de pelo menos 20 kVA. Uma motobomba de 15 vai precisar de pelo menos 25 kVA. Uma de 20 vai precisar de 30 kVA e uma, no caso de 25, vai precisar de 35 kVA. Então você pode usar isso como regra. Mais ou menos uma de DCV, 20 kVA. 15 CV, 25. 20 CV, 30 kVA. E 25 CV, 35 kVA. Só é importante que nem eu comentei. Talvez você tenha já, por exemplo, um transformador de 25 kVA e queira tocar uma motobomba de DCV. Que na verdade então teria teoricamente sobra de transformador. Mas você já tem ordenhadeira, já tem outros maquinários ligados nesse transformador. E aí então você tem que prestar atenção porque pode ser que sobrecarregue o seu sistema. Por isso que a gente sempre recomenda, quando você vai adquirir uma motobomba monofásica, fazer o dimensionamento dela, a gente vai indicar a potência para você. E você pode conversar com a sua companhia de energia para confirmar se o seu transformador vai dar conta. Porque se a sua rede não vai dar conta de tocar, tem outras soluções possíveis. Uma delas, solicitar a troca da energia de monofásica para trifásica. Que aí você vai trabalhar bem mais tranquilo. Ou aumentar o seu transformador monofásico. E também existe a opção de uma motobomba diesel, onde você não vai ficar dependente da energia. Mas a gente sempre frisa, que é legal e é importante. E é mais vantajoso você usar a motobomba elétrica por uma questão de vida útil, por uma questão de consumo. Então tem diversos fatores que colaboram. Eu vou deixar um vídeo aqui no final, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre a motobomba. E também um conteúdo que vai falar cinco motivos para você fazer irrigação à noite. Muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se inscreve no nosso canal, que a gente está colocando conteúdo novo toda semana, pensando especialmente em você. Um abraço! Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo irrigate. Qual é a alternativa incorreta? Quiz e irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!